Você está no canal Simpson Gamer Simpson Gamer Você está no canal Simpson Gamer Esse canal é bom demais Fala galera, beleza? Simpson Gamer com vocês mais uma vez de volta Aqui na casa do construtor galera Pra falar novamente galera de um layout É um layout abençoado galera Vocês não estão entendendo o layout Aquele último layout que eu fiz Ele não é um layout top Ele é um layout abençoado galera Então já mete o dedo no like Se inscreva no canal Que eu vou mostrar pra vocês porque que é Porque é isso que eu estou falando Beleza? Então já mete o dedo no like Já chega metendo o dedo no like do tio Simpson Não custa nada, vai lá, mete o dedo no like Ajuda aí o canal do tio Simpson Está esperando o que? Vai logo Esse pinguim, eu vou te falar uma coisa É muito engraçado esse pinguim Olha só galera Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só galera Por que que eu falei que esse layout é abençoado? Cara, eu estou voltando a fazer novamente esse vídeo aqui galera Sabe por quê? Porque quando eu montei esse layout Cara, eu não dei nada pra esse layout Esse aqui é o layout do melhor lá do meu clã É o Thiago Ele está com 4.177 inscritos É inscrito E galera, está todo mundo usando esse layout agora cara Aqui no meu clã Olha só Estão usando o layout E esse menino subiu pra caramba Ele está subindo igual o tio Simpson A galera está subindo Eu subi 600 troféus já galera Não subi mais Eu não subi mais Rapaziada, já chega metendo o dedo no like do tio Simpson Não custa nada, vai lá, mete o dedo no like Ajuda aí o canal do tio Simpson Está esperando o que? Vai logo Esse pinguim é chato né Então galera O que eu queria dizer pra vocês é o seguinte Quando eu fiz o layout Quando eu faço o layout Eu jogo umas 3, 4 vezes E vejo como que é o layout Agora esse layout aqui galera Ele é muito top Então eu estou vindo aqui falar novamente Eu vou deixar aqui no card O pessoal que não viu ainda Que eu fiz um vídeo desse layout Ensinando como que faz esse layout Beleza? Então aqui no card Vai ter esse Esse vídeo Assiste lá galera Assiste lá que esse layout É muito top hein Está funcionando Não sei até quando vai funcionar É um layout abençoado Eu não sei o que que acontece Com esse layout galera Eu não sei Não sei dizer Não é porque as pessoas Só não conseguem entrar cara Tem um Aqui eu perdi Aqui porque eu vacilei no ataque Essa aqui ó O cara Só fez 56% Cara Não consegue fazer mais do que isso É raro Alguém conseguir Dar mais de uma estrela Cara Olha aqui 30% Esse aqui 42% Uma estrela só Esse aqui só deu 33% Esse deu 62% Esse deu 65% Mas esse aqui No CV Não sei explicar o que que é Que acontece Não sei Não sei se Se o jogo É Não reconhece o layout E bota Sei lá cara Eu não sei Eu sei Não sei que o layout Não tem nada de mais Mas ninguém consegue É Parece que o cara vai conseguir Chegar no CV Mas não consegue O CV Não consegue O cara chega E os E os dragão Morre Olha só É tudo assim Galera 33% Vou mostrar outro Pra vocês verem Olha só Vou botar Esse aqui Que deu 30% Vamos ver Olha só Quando entra Por cima Não dá Também Não dá Cara Esse layout É muito top Eu tô fazendo Esse vídeo aqui Só pra reforçar Pra galera aí Que curte aí O canal do tio simples Não deixa de fazer Esse layout galera Ele não é um layout Bonito não Mas ele é um layout Funcional Cara Olha aqui Onde que o cara vem Ele vem no pior lugar Pra poder atacar Não dá Não dá Olha eu tô mostrando Esse replay Galera Porque É Eu não consigo entender Cara Como que o layout Funciona assim É o layout Do Thiago Quer mandar um salve Pro Thiago ali Que o layout Dele me deixou feliz Cara Sério mesmo Não sei Se já tava na hora De eu ganhar umas Mas tá todo mundo Lá do clã Tá usando esse layout Cara Todo mundo aprovou Esse layout Olha aí E é isso aí É só porrada Que eu tô dando Com esse layout Esta aí Que vocês vão ver Cara Vocês vão ver Que o negócio É bom mesmo Esse deu 42% Vamos ver Esse veio com gigante Arqueira Vamos ver O que ele fez Aqui Aonde que tá A arqueira De lá Esse veio Lá por cima Galera Ó Explodiram tudo Aqui Aqui tem bombas Então tem bombas Aqui Olha só Olha só Os caras tentam Com a estratégia De levar o morteiro Olha só Eles tentam Na porcentagem Não dá certo De tudo que é jeito Que o cara tenta Não vai Cara Aéreo Não vai É um layout Que realmente Eu Eu não Imaginava Que fosse Tão bom Os caras Até entram Aqui Mas eles chegam Aqui E não Conseguem Quando o cara Consegue levar O CV Só dá uma estrela Cara Olha Vai levar O CV Esse daqui Olha O CV Olha Levou Mas ela É 30% Só Levando o CV Porque é muita coisa Para levar Ali para cima Ele não consegue Então eu estou fazendo Esse vídeo aqui Para reforçar O vídeo Que eu já fiz Galera Porque muita gente Não assistiu Ainda Então muita gente Perdeu Esse layout Porque realmente É um layout Que Eu faço questão Que vocês Testem Para ter certeza Do que eu estou falando Olha só Tudo tropa Level alto Level 12 Máquina de batalha Level 10 E não estão conseguindo Não estão conseguindo Galera Então é isso aí Galera É só para dizer Para vocês Para mostrar Que o tio Simp Está ganhando Mesmo Que eu estou ganhando Aqui Estou feliz E mandar um salve Lá para o Thiago Porque o Thiago É o bichão Porque foi ele Que mostrou Nós Esse Layout Então é isso aí Galera Valeu Você é o bichão Thiago Se inscreva no canal E veja os vídeos A seguir Que está muito top Você é o bichão 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 Você é o bichão É o bichão É o bichão mesmo 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 Tchau.